O uso de inteligência artificial no YouTube é um caminho sem volta, mas é preciso ter cuidado. Nem eu, nem você, queremos ter vídeos removidos do canal, né? Ainda mais que o YouTube tá cada vez mais exigente sobre o uso de IAs. E claro, você precisa saber o que pode e o que não pode usar, como classificar isso corretamente no seu canal e quais são as consequências caso você faça errado. Eu sou o Sestaroli, você tá no canal Produtine e vamos falar a verdade? Existem diversas formas de utilizar a inteligência artificial tanto pro bem quanto pro mal. Sabe aquela manipulação de foto que todo mundo falava assim, ah, é Photoshop isso aí, que anos atrás dava um trabalhão pra fazer e somente pessoas especializadas com bastante conhecimento conseguiam fazer uma coisa muito realista? Hoje é algo feito praticamente com um clique. Por exemplo, olha essa foto aqui do Papa usando uma roupa moderna que foi feita com inteligência artificial. Mas não são só fotos não, até vídeos são produzidos de uma forma muito mais rápida, acessível e realista hoje em dia. Eu separei três vídeos que eu vou colocar aqui na tela, ó, pra você ver. E eu quero que você comente aqui qual deles você acha que é real e qual deles você acha que foi feito por uma inteligência artificial. Que na verdade é fake. No final do vídeo eu revelo a resposta certa pra você. Agora, pra deixar bem claro aqui, no YouTube não é proibido utilizar IA, né, inteligência artificial. Porém, diante desse cenário atual, o que a plataforma tá fazendo é exigir de todas as pessoas que criam conteúdo, que sobem vídeos aqui na plataforma, uma informação se esse vídeo, se esse conteúdo foi produzido com inteligência artificial ou não. E antes de te dar mais detalhes sobre isso, eu quero te mostrar aonde fica essa opção no seu painel lá no YouTube Studio. Na verdade, a gente tem duas opções aqui pra você fazer a marcação da forma correta. Uma delas é quando você tá fazendo o upload do vídeo pro seu canal, e se você reparar, rolando a tela um pouquinho pra baixo, vai ter uma opção ali pra você marcar sim ou não. Essa mesma opção vai aparecer caso o seu vídeo já esteja no canal, e você entra ali, ó, embaixo do vídeo, no lapisinho, dá um clique, rola a tela e você vai encontrar. É essa opção aqui chamada conteúdo alterado. Então o que você tem que fazer é marcar sim ou não de acordo com cada vídeo que você sobe no seu canal. E pra te ajudar a escolher da forma correta, eu já vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas aqui mesmo já tem algumas opções, já tem uma explicação, né? Ó, alguns destes itens descrevem o seu conteúdo. Uma pessoa real parece dizer ou fazer algo que não disse ou não fez. Uma filmagem foi alterada de um evento ou lugar real. Geração de uma cena de aparência realista que não existiu de verdade. Então você deve marcar com sim ou não, e eu sei que você deve ter ficado com dúvida ainda sobre se o seu conteúdo tem que marcar como qualificado pra IA ou não. Eu já vou te explicar com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu te contar o que acontece quando você faz a marcação, e também o que acontece, quais são as consequências quando você faz a marcação errada, tá? Então primeiro, a marcação normal. Colocando aqui a opção sim, quando alguém for assistir o seu vídeo, vai aparecer uma mensagem na descrição do vídeo informando que esse conteúdo foi alterado com a utilização de IA's. E se você faz short do YouTube e utiliza recursos de inteligência artificial da própria plataforma, como música dos sonhos ou a tela fantástica, o próprio YouTube já vai colocar essa mensagem automaticamente. Você não vai precisar fazer ação alguma nesse conteúdo. Mas se você tá se perguntando se essa mensagem que aparece vai afetar de alguma forma a monetização do canal, o alcance do vídeo, o desempenho do canal, a informação que eu tive até esse momento é que não. Isso não interfere em nada no desempenho do vídeo do canal, da monetização de tudo isso que eu falei. É simplesmente uma mensagem pra mostrar pro espectador que aquele vídeo foi alterado com o uso de IA's. Agora, presta atenção porque o assunto fica sério. Eu vou te contar o que acontece se você classifica de forma errada ou se você deixa de classificar o seu conteúdo como utilizado por IA, quando você tem uma inteligência artificial que tá caracterizada nesse requisito. Inicialmente, o YouTube vai fazer a marcação dizendo que esse vídeo tem recurso de IA e você não vai conseguir remover essa marcação depois. Agora, se você fizer a marcação errada, de propósito ou não, o seu vídeo pode sofrer com penalidades e o seu canal também. Esse vídeo pode ser retirado do ar pelo YouTube e o seu canal pode ser suspenso do programa de parcerias da plataforma. Ou seja, você leva um strike e pode ser expulso da monetização do YouTube. Agora, eu sei o que você tá pensando aí. Sistaroli, como eu sei com certeza qual é a marcação que eu tenho que fazer se é sim ou se é não? Por isso, presta atenção que essa é a parte mais importante desse vídeo. Eu vou te mostrar uma lista de conteúdos que você precisa classificar como, Sim, foi utilizado uma IA pra gerar o conteúdo ali naquela marcação. E não importa se é um vídeo, se é uma imagem, se é um áudio. Esses exemplos aqui vão te ajudar a entender melhor sobre isso. Então vamos lá. Se você usar uma foto ou vídeo que faz parecer que uma pessoa real foi presa. Se você mostrar um famoso roubando algo que não foi roubado ou admitindo que roubou algo que ela não fez. Se você fizer uma dublagem ou um clone de voz de outra pessoa pra usar como narração de um vídeo. Músicas criadas ou geradas por IA, incluindo aquelas músicas geradas com o Creator Music. Vídeos gerados por inteligência artificial em um lugar real. Fazer que alguém falou algo que ela não falou. Modificar o áudio de um cantor famoso pra induzir que ele perdeu uma nota na apresentação ao vivo, por exemplo. Ou criar notícias falsas usando imagem, áudio ou vídeo. Quer um exemplo real? Pensa na seguinte situação. Um canal faz um vídeo falando assim ó. Mamutes são capturados por câmeras no Polo Sul e choca cientistas. Nesse caso, você acha que é obrigado a utilizar a classificação SIM ali naquele conteúdo alterado? Se você respondeu que SIM, você acertou. Porque nada nessa imagem, nem no conteúdo do vídeo, na mensagem do vídeo, é verdadeiro. Porém, imagina que existe um outro conteúdo usando esse mesmo vídeo, mas com uma mensagem diferente. Algo desse tipo assim ó. O mamute é um animal tal como os elefantes. Estes animais apresentavam trompa e presas de marfim, mas eles tinham o corpo coberto de pelo e por aí vai. Nesse caso, o que você acha? Que a resposta ali na marcação seria SIM ou seria NÃO? Se você falou NÃO, acertou. Porque apesar de ser uma criação com inteligência artificial, em nenhum momento você tentou induzir a pessoa que aquilo era verdade. Da mesma forma que se você usar, por exemplo, filtro de rosto no seu vídeo. Alguém montando em um unicórnio. Uma tela verde pra representar alguém que tá flutuando no espaço. Ou filtros de efeito especial como desfoque de fundo. Aquela vinheta que fica uma bordinha em volta. Pra nenhum desses casos, você precisa marcar que SIM. Mas eu acho que a grande pergunta que você tá fazendo nesse momento, e pelo menos é a pergunta que eu faria, é... Se eu for usar inteligência artificial pra criar, por exemplo, a estrutura de um vídeo, a miniatura de um vídeo, me ajudar com o título do vídeo, me ajudar a fazer um infográfico, gerar ideias, ampliar ou reparar a minha voz aqui na gravação, entre outras coisas, não, você também não precisa informar que tudo isso que eu falei foi um recurso de IA, porque não tá induzindo as pessoas ao erro. Então, em resumo, você só tem que marcar SIM, caso aquilo que você tá produzindo com a inteligência artificial, tente induzir a pessoa ao erro, tente enganar o espectador. Tentando fazer com que a pessoa acredite que aquilo que tá sendo postado é real, quando na verdade não é. E falando em real, você lembra que lá no começo do vídeo, eu pedi pra você comentar aqui, daqueles três videozinhos que eu passei, se eles eram reais ou fake? Se você respondeu que os três são fake, você acertou, parabéns! E se você errou, não tem problema. Inclusive, se você quer fazer um cenário com inteligência artificial que fica extremamente realista, assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai ver lá. Uma ótima semana, a gente se vê no próximo vídeo e... Falou!